E agora você fica por dentro daquilo que aconteceu pelo Brasil e o mundo no Minuto JR. Milhares de golpistas apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro se reuniram hoje em frente a quartéis para pedir intervenção militar após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. Ex-ministros de Bolsonaro e pessoas do governo condenam as ações de bloqueio nas estradas que prejudicam a economia do país. A Polícia Rodoviária Federal registrou esta manhã 167 bloqueios em 17 estados. A Alemanha declarou hoje que está pronta para retomar sua ajuda financeira para proteger a Amazônia do desmatamento depois que a Noruega anunciou o mesmo na segunda-feira logo após a vitória de Lula nas eleições. Em agosto de 2019, Noruega e a Alemanha decidiram cortar repasses ao fundo acusando o presidente Jair Bolsonaro de não querer impedir o desmatamento. A Organização Mundial da Saúde divulgou ontem que mantém o nível de alerta sanitário máximo para a varíola dos macacos mesmo com a queda dos casos na Europa e nas Américas. A OMS afirma que a preocupação permanece devido a novos contágios em alguns países e destacou a falta de meios de diagnóstico e tratamento nos países pobres e o risco de estigmatizar as populações de risco.